Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim que eu digo não. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim que eu digo não. Quem é seu dono? Ninguém, São Paulo. Quem é seu dono? Ninguém, São Paulo. Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração, meu mundo está em tua mão, frio e garoa na escuridão. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim que eu digo não. Sem São Paulo, o meu dono é a solidão, diga sim que eu digo não. Seu dono? Seu dono. Seu dono? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL